Oi gente, hoje vamos preparar o tônico de folha de goiabeira para crescimento e queda. Então amigas, já clique bastante aí no like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo com as amigas que estão no projeto Rapunzel. Então você pode usar a folha assim verde ou ela mais seca. Vamos precisar de 4 folhas de goiabeira. A minha já está seca assim. Eu vou usar essas mais sequinhas mesmo, mas como eu falei não tem problema. Ah, esqueci de falar que as minhas folhas já estão lavadas, elas estão todas higienizadas. Eu tenho visto bastante relatos de pessoas que estavam com queda e conseguiram reverter o problema com o uso do chá da folha de goiabeira. Porque ela ajuda mesmo no combate à queda, ela estimula o crescimento capilar, evita caspe e oleosidade, deixa os fios mais macios, dá brilho e protege o cabelo contra os raios UV. Eu vou colocar ela aqui numa panelinha com 250 ml de água e levar ao fogo para ferver por 5 minutos. Agora ferveu, eu vou tapar e deixar em fusão até esfriar. Enquanto isso, minha amiga, me diga aí nos comentários se você já usou tônico de folha de goiabeira e o que achou. Que sua experiência pode servir para outras pessoas. Ah, e se você está no projeto Rapunzel, comente aí a hashtag do projeto Rapunzel. Vamos lotar os comentários com essa hashtag. E aqui está o nosso tônico de folha de goiabeira prontinho para usar. Você pode usar de duas maneiras. A primeira é passando toda a quantidade para um borrifador e aplicar no couro cabeludo antes da lavagem. Deixar agir por duas horas, lavar e condicionar. E a segunda maneira é usar no último enxague. Você vai lavar, condicionar os cabelos, se quiser pode hidratar, nutrir. E no último enxague, você vai aplicar esse tônico do couro cabeludo até as pontas. Deixar agir até a próxima lavagem. Espero que tenham gostado da dica. Não deixe de compartilhar com as amigas. Não esqueçam do like. Se inscreva no canal, ative as notificações. Tchau, tchau.